Certo aí? Agora ele registra isto onde? Nas paredes? Não. Para isto existem os chamados livros contábeis, ou livros para registros contábeis. São dois que vocês vão aprender, que é o livro Diário e o livro Razão. Mas por que Diário? Neste livro eu vou registrar todos os acontecimentos que alteraram o patrimônio em ordem cronológica de dia, mês e ano. Daí livro Diário. Vocês sabem, no passado, o profissional da contabilidade era chamado de guarda-livros. Por quê? Porque o papel dele era registrar, registrar, registrar onde? No livro Diário e guardar. Certo? Claro que hoje em dia não é mais o guarda-livro. Ele é o contabilista. Onde ele não somente registra, mas ele registra para que haja um controle desse patrimônio e possa avaliar se os objetivos da gestão estão ou não sendo atingidos por meio dessa fotografia contábil. Certo aí? Vamos ver se você já aprendeu. Veja. Aqui está a mercadoria. Devo registrá-la? Ora, pelo simples fato de estar aqui estática, não. Eu só vou registrá-la quando ela proporcionar uma alteração no patrimônio. Ou seja, essa mercadoria será contabilizada no momento da compra, no momento da venda. Certo aí? Muito bem. Então, veja, essa é a função da contabilidade. Agora, veja algumas comparações importantes. Qual a diferença entre a contabilidade e o direito? A contabilidade é neutra, é isenta. E o direito é tendencioso. Tendencioso no bom sentido. Por exemplo, o direito do trabalho é pró-trabalhador, pró-patrão ou é neutro? É pró-trabalhador e tem que ser. Num país como o nosso, onde ainda temos estados como o Sergipe, com mais de 50% de analfabetismo, ora, se não tiver uma lei que proteja o trabalhador, o trabalhador vai ser escravizado. E tem muito trabalhador sendo escravizado aqui perto de Brasília, e o Nair já, né, nós tivemos aí até assassinatos aí de fiscais do trabalho que descobriram o quê? A escravidão, né, de trabalhadores. Então, veja que o direito do trabalho é pró-trabalhador. Certo? Por exemplo, quer ver uma curiosidade? Imagine, você ganhou na Mega Sena. Mega Sena da Virada, 240 milhões. Aí chegou na empresa, já tinha trabalhado 29 dias, chutou o balde e disse, olha, meus amigos só vêm aqui me despedir. Estou rico, ganhei 240 milhões. Aliás, nem quero receber esses 29 dias de salário. Eu me abdico do meu salário. Eu assino aqui e registro em cartório que eu me abdico desse direito trabalhista. Tem alguma validade? Não. Por quê? Porque no campo do direito do trabalho, o trabalhador não tem o direito de se abdicar do seu direito. Ele não tem o direito de se abdicar do seu direito. Certo? Então, ele pode assinar e registrar em cartório que não está valendo nada. Está ok? Porque o direito é pró-trabalhador. Veja só. Outra. O direito tributário é pró-empresa, quer dizer, é pró-fisco, pró-contribuinte ou é neutro? É pró-fisco. Em sendo pró-fisco, há contribuinte que só nega, imagina se fosse pró-contribuinte ou neutro. Então, ele tem que ser pró-fisco. Então, está vendo que o direito tem que ser tendencioso no bom sentido? É assim que se quer dizer. Certo? Agora, a contabilidade não, ela tem que ser neutra. Quer ver? Três fotógrafos foram a uma festa. Uma da revista de fofocas, contigo, outra da revista de glamour, caras, e outra da revista de contabilidade. Qual é o papel da revista de glamour? Registrar só a parte positiva da festa. Ou da revista de fofocas? Só a parte negativa da festa. E da revista de contabilidade? Registrar tudo, doa a quem doe. Está entendendo? Mais um exemplo para você ficar mais ciente do que é a contabilidade. Levando até o extremo do absurdo. Quer ver? Faltou dinheiro na empresa. Na calada da noite, o administrador convocou alguns funcionários e foi a um banco e fez um assalto a banco, em nome da empresa. Deve o contabilista registrar aquilo como receita de assalto a banco ou não? Deve. Porque se foi em nome da empresa, alterou o patrimônio da empresa. Não entrou essa grana. Muito bem. É um extremo do absurdo, mas só para você ter uma ideia de que essa é a função da contabilidade. Ela é neutra. O patrimônio sofreu alteração, ela tem que registrar. Certo aí? Muito bem. Qual a diferença entre a contabilidade e a administração? Qual é mais difícil? É contabilidade ou é administração? A administração é mais difícil. Até em concurso público, quando cai matéria de administração, o professor de administração tem que ser muito competente para levar o seu candidato, o seu aluno a lograr êxito. Por quê? Porque ele vai ter que se basear em pelo menos sete literaturas. Cada uma diz uma. Porque, veja, a administração toma uma decisão hoje para fazer acontecer no futuro. E cada administrador pode ter a sua forma de tomar essa decisão. Então, pode ter várias formas de decidir. Agora, contabilidade não, pessoal. Contabilidade registra o passado, o que aconteceu. Comprou uma mercadoria? Há uma técnica para registrar a compra de mercadoria. Essa técnica que eu conheço, que eu vou passar para você, e que, né, dois contabilistas registrando o mesmo fato, eles vão contabilizar da mesma forma, que a técnica é uma só. E o fato é o mesmo. Então, veja que a contabilidade registra passado. Então, em termos de técnica, a contabilidade é mais fácil e segura. Ela registra acontecimentos. Certo aí? Qual a diferença entre a contabilidade e a economia? Economia está bem. Veja, o economista, ele, com base nos dados existentes hoje, ele tenta prever o futuro. Não exatamente uma cartomante, mas com base nos dados de hoje, ele prevê o futuro. Esses dados podem sofrer alterações até lá. Daí a dificuldade dessa ciência que tem menos de 200 anos. E a contabilidade, que é quase milenar? Não, esta já é bem mais fácil. Veja aqui, é uma ciência que registra o passado. Está ok? Por isso, em contabilidade, quando alguém diz, olha, estou escrevendo um livro de teoria da contabilidade, a gente fica meio assustado. O que ele está inventando? Em coisa que não tem mais quase nada a inventar. Porque a técnica já existe há quase mil anos, e é muito difícil de alguém, hoje, criar uma nova teoria em contabilidade. Certo? Em economia, etc., os fenômenos vão mudando, você vai até fazendo acontecer tudo isso. Mas em contabilidade é bem difícil. Então veja que é uma técnica segura, que você vai aprender de forma definitiva. É isso que você vai aprender nesse curso, tranquilamente. Então, conclusão. O que é contabilidade? Contabilidade é uma ciência que tem como objetivo o registro e controle de quê? Das alterações ocorridas no patrimônio. Seja de uma entidade ou seja de uma pessoa. Está ok? Muito bem. Agora, olha só. Contabiliza-se o quê? Se contabilizar é registrar e controlar as alterações ocorridas no patrimônio, contabiliza o quê? O patrimônio. Então, quando você diz contabiliza o quê? Qual é o alvo da contabilidade? O alvo da contabilidade é o patrimônio. Ah, mas se você está fazendo uma prova qualquer e o examinador colocou assim. Assinale abaixo a alternativa que contém o objeto da contabilidade é o patrimônio. Então, o patrimônio é o alvo da contabilidade. Certo aí? Olha só. Um detalhe interessante. Veja. Quando você diz eu vou contabilizar uma empresa. Olha só o raciocínio. Por isso é que nós teremos mais à frente noções de direito empresarial. Mas olha só. De repente, aqui está a lei das sociedades limitadas. que está dentro do novo Código Civil hoje. Da lei ordinária 10.406. Certo? Como sociedade limitada é uma sociedade de pessoas, essas pessoas têm que se contratar. Daí, contrato social. E nesse contrato é necessário o quê? Colocar o nome de cada sócio, os dados de cada sócio e com certeza no final esses sócios vão assinar. E o conteúdo? O tipo societário é sociedade limitada nos termos da lei ordinária 10.406 de 2002 que é o Código Civil. E aí vem cláusula primeira. onde é que vai funcionar a empresa? Então, o endereço. Cláusula segunda. Qual é o capital que os sócios vão investir? Cláusula terceira. qual é a atividade que a empresa vai funcionar? E aí, então, assinatura demais cláusulas e assinatura do sócio. E quando esse contrato for registrado na junta comercial, nascerá a pessoa jurídica da empresa. Até que estou no campo abstrato, não é isso? De concreto, veja, é necessário uma sede, ou seja, local onde a entidade vai funcionar. O endereço. Certo aí? E quando os sócios aplicarem bens para funcionar uma atividade, mas tudo isso só é possível depois do governo autorizar esse funcionamento por meio do alvará de funcionamento. e assim então a tudo isto chamamos de estabelecimento comercial. Chama atenção ao seguinte, lá no Código Civil, se você for lá para o artigo 1142, você vai ter um conceito de estabelecimento. Estabelecimento não é só o local, mas todo esse conjunto de bens aplicados. Só que num custo de contabilidade, a gente vai estar falando de estabelecimento, mas pela legislação tributária, que para a legislação tributária, cada local isolado para funcionar uma atividade é um estabelecimento. como assim? Se nesse espaço aqui, digamos, loja 1, está funcionando a minha empresa, e eu quero ampliar para a loja 2, se eu alugo a loja 2 aqui do lado e quebro essa parede e amplio, continua sendo a mesma sede. Mas se eu resolver colocar a loja 2 não nessa loja aqui do lado, mas daqui cinco lojas, há um isolamento de espaço, não há? então eu só vou poder fazer com que funcione esse novo espaço por meio de uma filial. Então a matriz é um estabelecimento e filial é outro estabelecimento no campo do direito tributário. E no campo do código civil, tudo isso é um estabelecimento, pessoal. Entendido aí? Então, daqui por diante você já sabe, quando falou em estabelecimento, é no campo da legislação tributária mesmo. Entendido aí? Tá bom, mas de qualquer forma, isso é um assunto que a gente vai precisar mais adiante. Aqui foi explicado mais para você entender o seguinte, veja, a contabilidade age exatamente assim, veja só, a contabilidade age, está aqui. Construir uma sociedade na junta comercial, no campo abstrato, a partir do momento que o sócio investe um capital na empresa, ela passa a ter uma vida patrimonial, concorda? É nesse momento que a contabilidade age. O patrimônio da empresa está sofrendo alterações. É onde a contabilidade registra. então o objeto da contabilidade, o alvo da contabilidade é o patrimônio, mas que o registro e o controle é quando há alterações nesse patrimônio. Por isso, é que vem a terceira pergunta, né? O que é o patrimônio? O patrimônio é um conjunto de três elementos. De bens, direitos e obrigações. Então, raciocine comigo. Foi aberta a empresa e comprou uma mercadoria à vista. entrou um bem que é a mercadoria e saiu outro bem que é o dinheiro. Então, houve alteração em elemento bens. Outra, vendeu uma mercadoria a prazo. Qual o raciocínio? Saiu uma mercadoria que é um bem e entrou um direito que é uma duplicata a receber. Então, veja que alterou bens e alterou o quê? Direitos. Outra, comprou uma mercadoria a prazo. Qual o raciocínio? Entrou a mercadoria que é um bem e assumiu uma duplicata a pagar que é uma obrigação. então, alterou o elemento bens e obrigações. Então, veja que nasceu a empresa, o sócio integralizou o capital, surgiu o primeiro bem. A partir desse momento, a contabilidade começa a agir e tudo isso que vai acontecendo são alterações no patrimônio. Alterações nos elementos bens, direitos e obrigações e é onde a contabilidade começa a agir e registrar por meio de sua técnica. Entendido aí? Muito bem, muito fácil. Seguindo. Agora, o que é que se espera da contabilidade? Primeiro, vamos imaginar aqui um espaço de tempo de um ano. que é denominado de exercício social. E a empresa vai estar comprando, vendendo, pagando, recebendo e exatamente aqui no final do exercício é que geralmente se fotografa o patrimônio. Fotografia é algo assim retangular e aqui vai estar então o patrimônio. Exatamente aqui no final do exercício, quanto que há de bens, dinheiro em caixa, mercadorias, eu devo aqui informar. Quanto que há de direito a receber, de duplicata a receber, de empréstimo a receber. Quanto que há de obrigações, eu tenho que informar aqui. então essa é a fotografia do patrimônio. Agora preste atenção, o gênio que inventou a contabilidade, olha, ele dividiu esse patrimônio no meio. Agora você está enxergando o lado esquerdo do patrimônio e o lado direito. E mais, ele disse, olha, esse patrimônio tem que estar em equilíbrio a todo momento, tem que estar balanceado. Daí surge o que? Balanço desse patrimônio. Então balanço o que? Patrimonial. Ah, então é muito simples. O que é balanço patrimonial? É o patrimônio em equilíbrio. Lado esquerdo igual ao lado direito, num dado momento, geralmente no final do exercício. Repito, o que é o balanço patrimonial? É o patrimônio em equilíbrio, lado esquerdo igual ao lado direito, num dado momento, geralmente no final do exercício. Certo? Aí você diz, espera aí, mas se ele dividir esse patrimônio no meio, e como é que vai ficar? De que lado vão ficar, por exemplo, os bens? Ah, então inventou da contabilidade e disse, olha, nessa fotografia patrimonial, eu vou convencionar, no lado esquerdo, deverão aparecer os bens e os direitos. E no lado direito, as obrigações, certamente. Mas aí ele diz, olha, a entidade ou a empresa vai estar se relacionando com seus proprietários e devendo a eles, que é diferente de estar se relacionando e devendo a terceiros. Então vamos separar essas dívidas. Dívida com terceiro deve aparecer em primeiro lugar. Dívida com proprietário em segundo lugar. Então, no lado direito do canto superior, as obrigações com terceiros. o que a empresa deve ao fornecedor de duplicata, deve colocar nesse canto direito superior. O que deve de salário ao empregado, deve colocar no canto superior. O que deve de empréstimo ao banco. E, aqui embaixo, lado direito, então, obrigações com proprietários. Então vamos lá. Quando o sócio integraliza um capital, vai entrar um bem, que é o dinheiro. Mas a empresa vai estar devendo a essa riqueza, esse capital do sócio. Então, capital e obrigações com proprietários. Certo aí? Se a empresa comprou uma mercadoria à vista, aí entra aqui um bem, que é mercadoria, e vai sair dinheiro, que é outro bem. Se a empresa comprou uma mercadoria a prazo, vai entrar um bem, que é mercadoria, e vai ficar devendo uma duplicata à terceira. Então, isso aqui é fotografia do patrimônio. E aí, se eu quero aqui no final do exercício, então, quanto é que eu tenho de dinheiro no caixa? Quanto é que eu tenho de mercadoria? Quanto é que eu tenho de duplicata a receber? Quanto é que eu tenho de duplicata a pagar? Quanto é que eu devo decapitar os sócios? Esse é o balanço. Certo aí? Muito bem. Então, você está vendo que é muito fácil, né? O que é contabilidade? É uma ciência que tem como objetivo registrar e controlar as alterações ocorridas no patrimônio. Qual é o objeto da contabilidade? É o patrimônio. E o patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. E que, no balanço patrimonial, no lado esquerdo, vão aparecer os bens e direitos. No lado direito, o canto superior, as obrigações com o terceiro. O canto inferior, obrigações com o proprietário. Certo aí? Agora, é importante a gente saber detalhadamente o que são cada elemento desse. Então, vamos lá. O que são bens? Então, veja, há várias classificações de bens. Classificação administrativa, classificação jurídica, classificação econômica. O que interessa aqui para a contabilidade é a classificação econômica. como assim? O bem deve ser visto no sentido de bem material e bem imaterial. Bem material, bem que tem matéria, não é isso? É tocável, é tangível, é físico, tem corpo. Então, posso chamá-lo de bem material ou bem corpóreo ou bens tangíveis. O bem imaterial não tem corpo, não é físico. Ele está escrito no papel e proporciona benefícios, como veremos já já aí. Há esse bem, então nós chamamos de bem material ou bem incorpóreos ou intangíveis. Primeiro, exemplo de bens materiais. Vamos lá. Dinheiro é um bem material? Sim, é um bem físico, um bem tocável. Agora, onde é que se encontra o dinheiro lá na empresa? Onde é que você imagina? Está lá na caixa registradora. Por isso, sempre que quisermos mencionar dinheiro, usamos a conta caixa. Então, caixa para representar dinheiro. O que mais? Mercadorias, matérias-primas, o que mais? Produto, veículo, móveis e... tchau. E aí,